Todo mundo que tem pepeca sabe, uma hora ou outra vai aparecer um espertinho querendo te dar uma lição de como cuida da sua pepeca. Então hoje eu vos trago aqui mitos e verdades sobre sua vagina, pra você não ficar anoiada com qualquer coisinha que te falam por aí. E sabe um dos maiores males da atualidade? As pessoas não se conhecem, não buscam saber de verdade o que se passa no seu próprio corpo e aí acabam acreditando em qualquer mito que a internet espalha. Então segue aí uma lista de mitos e verdades e vem comigo. 1. Pepeca é tudo igual. O que compõe uma pepeca é a vulva, a parte de fora, e a vagina, que é a parte interna. Vaginas são realmente quase todas iguais, salvo algumas exceções, né, óbvio. Mas a vulva é sempre, 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 sempre diferente. Todas têm suas particularidades, tá ligado? E todas são únicas. Mas você fez um vídeo da galera, né, que tem umas mais clássicas assim. Sim. Não quer dizer que elas são idênticas. Não. Tem lá, amor, você tá colocando fumaça no vídeo. É, 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 é tipo a entrada do seu quadro. É aquele... Não tem mais. Não tem mais. Não tem mais. Aí você fazia, ó... Não tem mais. Tem lábios grandes, lábios pequenos, grossos, com bastante pelo, sem muito pelo, de cores diferentes, de formas diferentes. Não adianta você ver um vídeo, um filme, que seja, sei lá, e tentar comparar a sua pepeca com a pepeca da pessoa que tá lá. Cada uma é única e todas são lindas. 2. Existe exercício pra pepeca? Sim, muito verdade. Você sabia que o pompoarismo é um tipo de exercício desenvolvido especialmente para a região genital? A vasina é composta de músculos. Então, como todos os outros músculos do corpo humano, pode ser exercitada? Sim. Esse tipo de atividade pode, inclusive, prevenir doenças, melhorar a sua vida sexual e também aliviar dores de um possível parto. Até cólica melhora. Agora, existem vários exercícios vaginais além do pompoarismo, tipo tantra, que é gel e até mesmo o yoga. O yoga tem movimentos que colocam os músculos da pepeca pra trabalhar assim, tá? E tem pouquíssimas contraindicações. Então, na dúvida, né, gente, consulte o seu ginecologista e manda... E manda brasa, caralho, filha da puta. Que deselegante. 3. O clitóris não tem nenhuma outra serventia pro corpo além do prazer? 4. Você não deixou nem elas pensarem, véi. Ele é um inútil. Pô, que inútil? Pra você. Quanta, quantas funções você consegue exercitar no dia? Hã? O clitóris só consegue exercitar. Dá prazer, então. Maravilhoso pra nós. Pra você, coitados, que não tem um órgão assim. Então somos privilegiadas. 4. Faz bem usar sabonete íntimo. Não faz. Para! Deixa elas pensarem. Desculpa, gente. Ai! Olha lá, me explaining, velho. Tô falando de pepeca e tu quer interromper o vídeo. Acorda! Macho escroto! Mas cronete tóxica! Eu, hein? Não. É um mito. A pepeca possui bactérias e pH próprio. Eu respondi. Eu acertei porque eu sou estudante. Não acredite em comerciais e sabonete íntimos. Não se deve lavar a região genital com químicos. Só se deve usar água e óleo lá. E só na região da vulva. Nunca lavar dentro da vagina. Isso porque nós temos um órgão autolimpante. Que possui uma defesa própria. E lavando por dentro, você pode correr riscos de ter uma infecção muito grave. Se for lavar com algo além de água, procure um sabonete que seja 100% neutro. Pra que não atere de jeito nenhum o pH vaginal. 5. Se você fizer muito sexo, sua pepeca pode ficar larga. Mentira! E essa é uma das mentiras mais machistas que já inventaram. Pura e simplesmente pra botar medo nas mulheres com vida sexual ativa. Não! Sua vagina não vai ficar larga se você trapar pra caralho. Então transe muito mesmo e foda-se! Tá ligado? Ó, vou contar o segredo. A gente tem um órgão desenvolvido, que foi desenvolvido, pra passar um bebê no tecido vaginal, é elástico. Significa que ele vai se esticar e se adaptar a qualquer coisa que passe por ali. E convenhamos, é muita coisa de homem hétero mesmo metido falar que vai alargar tua pepeca com o pau dele, né? Teu pau é maior que um bebê, cara? Fala pra mim se teu pau é maior que um bebê. Não é! Então cala a boquinha. Seis, o clitóris é um pênis não desenvolvido. Bom, mais ou menos. Não é bem assim. Anatomicamente... Anatomicamente... Anatomicamente são coisas completamente diferentes. Mas biologicamente, a glândula do pênis e o clitóris têm a mesma origem embriológica. Significa que quando tá todo mundo na barriga da mãe e o feto ainda não tem sexo, são as mesmas células que vão formar um pênis ou um clitóris. E quando as pessoas fazem cirurgia de redesignação sexual, ou seja, a popular troca de sexo, entre aspas mesmo, tá gente? Porque não é um termo mais adequado nem um termo mais usado. Enfim, o que antes era glândula do pênis é transformado numa cirurgia no clitóris da mulher trans. Sete. Dá pra perder objetos ou absorventes dentro da vagina. Olha. Olha, tá, tem uma pessoa aqui que é... Eu mesmo já lidei com uma camisinha perdida na pepeca, tá ligado? Mas não é algo que vai ficar lá pra sempre. Apesar de ser desesperador e de ser muito engraçado de acontecer, a camisinha que eu perdi e não consegui alcançar saiu depois de um tempo, tá ligado? Fiquei lá tentando tirar, mas aí depois expeliu sozinho. Quanto tempo depois? Só pra informar a galera, assim, qual o tempo médio? Três. Três? Não, não é o tempo médio. Pode ser menos, pode ser mais. O meu organismo ficou com ela lá três dias. Até 72 anos tá de boa, né gente? Calma, gente, calma, calma. Se for uma camisinha, absorvente interno, até mesmo um brinquedo ficar preso na sua vagina, procura uma profissional e não tem medo, nem vergonha. Você não vai ficar com isso pra sempre, então relaxa. Lembra que eu falei que a pepeca é um órgão autolimpante? A lombrificação natural e a gravidade vão dar um jeito dessas coisas correrem pra fora. Relaxa. Dormir sem calcinha faz bem pra saúde. É verdade, gente. A calcinha muitas vezes abafa a região genital e isso pode trazer até mesmo infecções ou problemas de corrimento. O ideal é usar calcinhas com materiais que permitem ventilação, como a de algodão. Calcinhas de renda são lindas, mas não dá pra usar o tempo inteiro não, viu? Elas podem ser um sério problema pra saúde da sua pepequinha. E dormir sem calcinha ajuda pra caralho. Porque faz com que o pH vaginal se equilibre e permite que a sua vagininha, né, dê aquela respirada boa. Então essas e entre outras, muitas dúvidas ainda estão no imaginário popular. Eu recomendo sempre, esteja com sua saúde vaginal em dia, vá sempre num geconologista e na dúvida sempre encha o profissional de perguntas. Sempre, sempre e sempre. Tem tanta coisa, tanta coisa pra falar sobre a pepeca que se eu deixar esse vídeo teria meia hora de duração. Se vocês gostaram do vídeo já comenta aqui pra eu trazer mais informações sobre pepecas e paus. E olha, gente, vaginas são lindas, únicas e maravilhosas. Cuide muito bem da sua, tá bom? Então é isso. Curte o vídeo, vai ver a Fever Filmes, me segue nas redes sociais e adeus, muchachos. É pau, é pepeca, é o fim do caminho. E aí E aí E aí E aí